Rapaz e praia só manando Rapaz e praia tem uma maneira na mundo Chitiburgo, nós vai acabar com o Tira Chapé, rapá Eu vou trazer os caras da favela e vamos acabar com vocês Não, cala-te, tu fica só manando a boca, não faz nada, porra Rapá, vocês sabem bem que Tiara Santo Antônio tem mais thug que vocês Vamos caso a terror, rapá Diz eles pra viva, vou correr moco febo Cala-te, moleque, porra, ainda tenho três mil pra gastar por cima aqui Três mil? Tu fica a enganar pessoas, a mim não me engana Foste violado no Brasil agora, atrás daquele arco, tio Mas a mim, tu não me enganas, tá, Javier? Chitiburgo, eu vou matar você, rapá Eu não fui violado porra nenhuma, se você voltar a tocar nesse ponto, rapá Vou matar a tua, tô te falando Tem problema de guerra, não tenho medo, tu só manda as bocas, não fazes nada Desde aquele dia, tu já manda as bocas agora Tu espera que tu faça alguma coisa, não faz nada, Javier? Tu é só a boca que tens Tu, tu é escada, mofino, mas é Tu tens que fazer alguma coisa, não é só mandar a boca Porra de boca, rapaz, Javier? Ticaô Gi de bug, eu vou votar pra você sair da casa, rapaz, você tá ferrado E esse gado da Loma que não fala nada aí, moleque? Fala alguma coisa, pô Se não fala nada, fica aí, tu cala o tempo todo, pô Se eu sabia papear, papeava mesmo Eu vejo que o meu português é mareado, pô Praia Maria Praia Maria Não tem amor, não tem amor, para cá Praia Maria Praia Maria Praia Maria Praia Maria Não tem amor Não tem amor pra cata